Música Salve, salve garotada, beleza aí com vocês, bem vindos para mais um vídeo de Slay The Thumbs 3 aqui no nosso canal O vídeo de hoje é um vídeo que eu prometi que eu estaria trazendo a segunda parte dele aqui no nosso canal E hoje eu trago aqui para vocês Slay The Thumbs 3 Multiplayer Android Pre-Alpha 2 Então aqui é o modo Multiplayer do Slay The Thumbs em que você pode estar jogando aí no seu Android Eu não sei se dá para jogar em iOS, mas eu estou aqui usando um emulador para poder estar trazendo com a melhor qualidade aí para vocês Lembrando que o link vai estar disponível aí na descrição para vocês estarem baixando e jogando no seu celular Lembrando que é uma pré-alpha, o que é uma pré-alpha é uma beta, é algo que está em teste ainda, está em processo de construção Ainda estão fazendo e pode demorar, não tem uma data certa ainda Temos dois modos aqui que é o modo Play Solo e o modo Play Multiplay E temos opções, em opções é apenas as questões de resoluções Cadê? Não dá nem para clicar, eu coloquei em ultra no meu Enfim, Multiplayer pessoal, ele ainda não está funcionando ainda Porque se trata de uma beta e com certeza é um projeto solo Não tem como jogar ainda, fica só nessa tela aqui e não avança além disso Mas aqui no Play Solo Aqui no Play Solo sim, a gente já tem disponível algumas coisas A gente consegue, só tem o modo coleta, não tem que colocar outro tipo de modo ainda Pode colocar de 5 até 25 creminhos para a gente estar coletando Eu vou colocar aqui só 5 creminhos, só para ser uma partida rápida Eu quero tentar mostrar todas essas fases aqui Já nesse vídeo, são 6 fases aqui Que é da fábrica de manhã e de tarde, de manhã e à noite Madeline de dia, o sonho da Lala O mapa clássico dos Slated Tubs e o Trainings Amazing Aqui, eu vou continuar, vamos dar Play aqui Eu só vou mostrar por cima, não vou me aprofundar nas fases Não é o objetivo aqui Como é beta, ainda vocês vão ver muito bug, essas coisas E sim, modo coleta aqui sempre tem aquele engraçadinho que vai estar correndo atrás de você Nesse mapa aqui, se eu não me engano, é o Guardião É igual o jogo pessoal de PC Temos Run, que é para correr ali Temos Jump E exatamente onde estou com o meu webcam Aqui tem o botão de desconectar Que é para você sair da sala, beleza? Temos o chat Temos a flashlight Que é a lanterna Temos aqui para poder controlar Ah, detalhe Essa daqui é a velocidade máxima do personagem Máxima, máxima, máxima O giro da câmera é muito sensível Vamos lá Agora para pular, ele pula até muito alto Ele pula muito, muito alto Bem bacana isso Olha aí Tanto que o bicho pula Deixa eu ver se eu vejo Deixa eu ver se o Guardião está correndo atrás de mim aqui Guardião Ele está ali, pessoal E aí, Guardião Beleza, meu querido? Quanto tempo, meu zovem Como é que vai essa vida aqui? É só correria, né? Só correria E ele é bem rápido, viu pessoal? Ah, e é muito chato essa musiquinha, pessoal Fica Só Fica passando ela toda hora O Guardião aqui Pelo menos ele é mais de boa Do que o Guardião dos Ladder Thumbs de PC, tá? Ele provavelmente já até desistiu de correr atrás de mim Ou ele está correndo ainda Só que eu não vou olhar para trás Vamos olhar Vou mostrar para vocês um pouco do mapa Esse mapa aqui que a gente conhece demais, né pessoal? Muito, muito Vamos subir logo aqui Vamos subir logo aqui Temos um creminho ali Só que eu não vou pegar Porque aí o O Guardião provavelmente vai me pegar Se eu for Tem um creminho aqui É melhor ir pulando Muito mais rápido Temos o A piscina de creme aí embaixo Ele tentou me atacar Ele está tentando me atacar Eu dou um sai do meio E ele está tentando dar um sai do meio Ele está me empurrando Malandro, caí Não morro de dano de queda Vou só mostrar mais um pouco aqui do mapa Só para vocês verem como é que está Está muito bonito para se tratar de um De um projeto que é feito por fãs, né? Não é a Z-Work que está fazendo Mas está bem interessante Está bem legal Cadê eu? Deixa eu mostrar ele me atacando Ele, quando ele perde você de vista Ele fica bem suave, sabe? O Guardião Fica de boas Para de correr Eu só não gostei da correria, velho É muito lento Muito, 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 muito Ele já sabe que eu estou aqui Vamos deixar ele me atacar, viu, pessoal? Me atacou já Mas morri Aí dá um respaldo de 5 segundos E a gente já volta quase no mesmo lugar Que a gente começou Vamos desconectar e vamos conhecer outra fase A mesma fase agora Só que no horário da noite Vamos lá de noite Vamos colocar 5 aqui Eu vou deixar o download no link da descrição Para vocês poder baixar Pelo menos no Android eu sei que baixa Vamos aqui procurar o monstro da área Eu acho que tem que ser o Dipsy, né? Dipsy motosserra aí Se não me engano Deveria ser o Dipsy Cara, você nem percebe Se você está correndo Se você está andando Porque é muito lento Porque é muito lento Estou procurando jubileu aqui Arou Ali achei, ó Olha o Dipsy aí É bom que a gente vê Como é que estão os monstros, né, pessoal? Olha aí Ele está de motosserra Está debaixo de um greminho Lá vem Matou já Pegou, ó Nervoso, brabo Brabíssimo aqui ele Fiquei bugado ali Em cima da plataforma Ele conseguiu me atingir Olha lá ele Dipsy, vem cá Para eu te mostrar para os meninos Deixa eu acender a lanterna Aqui que está de noite, né? Dipsy, você está calmo Eu gostei da motosserra, hein? A motosserra está bem Está bonitinha a motosserra dele Ele aparentemente Está bugado aqui, ó Ele não consegue passar pela Pelo negócio da árvore Aqui, bugou ele Aí, desistiu É, pra que brigam? Bora ficar de conversa aí, ó Você chegou perto dele? É, bugou Mais uma vez eu aqui, ó Mais uma vez aqui Eu bugando Ele desistiu da vida Pra que, né? Tá bom Então me vista Vamos sair, vamos sair Vamos olhar o outro mapa Ah, pessoal Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no canal É muito importante, viu, pessoal? Muito importante para a gente continuar Trazendo esse tipo de vídeo aqui para o canal, viu? E também acompanhe as nossas próximas séries Aí eu vou começar a trazer a série de Resident Evil 2 Remake Jogando os quatro cenários diferentes Então vai ser uma série muito, muito longa aqui E eu vou trazer muitos episódios Lembrando que a série de Resident Evil vai ser Com a maior de 18 anos Porque tem muita... Ah, tem gente que é muito mais sensível, né? E pode não se agradar com alguma coisa Mas eu não acho pesado, não Tem muito... Tem nada de mais, não Eu acho que não tem nada de mais, não A única coisa mais feia que você vai ver lá É eu jogando e me assustando Só isso Só não gostei da correria, cara É muito, muito lento Muito, muito lento Tá aí no meio da árvore Agora eu não sei se eu tô indo Por direção à casa Eu quero procurar a casa dele Deixa eu dar um salto aqui Pra ver se Se não for pra cá Pulando é mais rápido Eu acho que é mais rápido, né? E aqui deve ser o Tinkwink, né? Tinkwink capirotesco normal É, a casa é pra ali Caraca, tá muito longe, viu? Quando você anda assim de lado Dá pra ver ela, peraí Olha lá Dá pra ver a janelinha Não sei se vocês conseguem ver O Tinkwink, ele deve estar No mínimo protegendo Algum creminho, né, pessoal? E a gente vai andando Bom, se eu achar, tudo bem Se eu não achar E ir acima Aí não tem como não, né? Dá uma olhada aqui Então, deixa eu dar uma olhada Olha, eu tinha que inventar lá na frente Já meio que veio É bom que eu vou mostrar Pra tentar mostrar todos os monstros Aqui pra vocês Procurar não morrer Olha, a pôr tá ali, pessoal Achei a árvore também Eu não achei a casa Não vou procurar a casa, não Eu vou logo em direção a pôr Eu não quero morrer Porque pode ser que eu nasça lá Naquele lugar lá Onde eu comecei E aí, meu parceiro Como é que você tá? Tudo bom? Meu Deus! Meu Deus! O Supi-Supi! Meu Deus! Cara, só eu que me suporto Esses gritos daqui a pouco Legalzinho Nada demais, né? Mesma coisa de sempre Ele mandou um sai do meio Menino Oxi aqui E a gente já foi Lá no respawn Deixa eu ver Respawn aqui Deixa eu ver onde é a casinha Deixa eu ver se eu conseguisse achar a casa Pra mostrar pra vocês Cara Eu não quero que esse vídeo Passe de 10 minutos Eu acho que já tá bom demais Já dá pra mostrar tudo Esse jogo, pessoal Tanto o modo campanha Como o single player Eu já tô com ele há uma Sei lá, quase um mês Que eu tô aqui Eu só não consegui tempo Pra estar mostrando pra vocês Eu vi que o pessoal Comentou muito No primeiro vídeo Traz os ledetubs Não sei o que Meus queridos Quando vocês estão indo Atrás das coisas Eu já vou voltando com elas Entendedores entenderão Tá Eu não vou procurar a casa De ninguém não Não vou procurar a casa De ninguém não Ah, sonho da Lala Vamos lá no sonho da Lala Aqui é o Shadow Tub Se eu não me engano Deve ser o Shadow 2 Os ledetubs Agora que Esse aqui Eu não tô com paciência De procurar ele Se ele aparecesse logo Aí era Godson Mas Aqui eu não tô muito afeto De ficar procurando ele não Meu filho Eu desculpe Meu filho Cadê você? Eu não gosto dessa música Vé, véi Essa música Não é de Deus Eu tô contando Em ver pelo menos A televisãozinha Da barriga dele lá É, o mapa tá igual O mapa aqui Está igual Temos um creme ali na frente Só vou em direção A esse creme Se ele estiver por aqui Beleza Cara A trilha sonora daqui Tá pesada Mano Trilha sonora Tensa Essa daqui Viu Eu tô me assustando Mais com a trilha sonora Do que com o jogo Viu Não, ok Vou procurar Não quer aparecer Eu não vou ficar rodando Até ninguém não Vamos aqui Você anda lá No modo clássico Aqui dos Leder Tubs Vamos ver lá Com certeza O Tinkwing Também Tá pirotesco Queria ver o Tink Tank Mas eu acho que ele não vai aparecer Vamos por aqui Opa, bêba Tá bêba Nossa Dá pra andar muito mais rápido Eu que não sabia Meus queridos Eu sou muito burro Cara Bugou Bugou, pessoal Bugou Buguei aqui Foi inventado Correr muito rápido Agora eu não consigo mais Controlar direito Buguei Eu juro que o emulador Não tá mais funcionando direito Consigo correr mais rápido agora Mas Eu buguei Tá, pelo menos A gente procura aqui Esse jogo não foi feito Pra jogar no emulador Pra quem tá jogando No celular É muito mais fácil Chegamos a árvore grande Certo Certo O microfone O microfone não O negócio de alto-falante aí Do locutor A gente vai bem chegar na praia Se brincar Muito escuro Muito escuro O mapa muito grande É isso aí Não, tá bom Não, tá bom Bicho Bugou o áudio Tá O último mapa agora É Deixa eu ver qual é É o Tronimazing Deixa eu ver se o meu teclado Vai tá travado aqui Que nem tava agora Na partida Eu vou conseguir controlar Vou conseguir controlar Do lado de boas Trainimazing É o seguinte A gente vai ficar aqui em cima Desse negócio Cadê? Fica aqui em cima E eu já vou olhar por aqui Pra ver se eu vejo o bicho daqui Que raça é o que vai acontecer Ele vai chegar bem na porta aqui Olha eu lá Minha sombra ali embaixo Tá aí O Trainimazing Pessoal Esse mapa aqui também tem No Slay the Tubbs 3 Né Normal Tem vários cremes aí Eu queria ver o monstro Cara Pra mim encontrar o monstro aí Vai dar trabalho Jogando aqui nesse coisa Aí É o Arrow Tub Eu já imaginava que era ele E aí Meu chapa Beleza com você? Tudo bom? Deixa eu ligar aqui a lanterna Tá aí ó Lanterninha Gode Tá aí Vamos dar uma visualizada aqui Agora ele já sabe Que eu tô aqui Olha Vem cá Vem cá Deixa eu mostrar pra você Pra pessoal Não seja tímido Não seja tímido Deixa eu mostrar Mais de perto aqui pessoal Ai meu Deus do céu Que bugado Tá me atacando Tá me atacando Tá me atacando Tá aí ó Pirueta Morri Morri Tá aí Então é isso aí pessoal Me arrepiante Sei por que Eu tô cagando mais Pelo amor de Deus Então é isso aí Meus queridos Esse daqui então Foi Com Slay the Tubbs 3 Multiplay o Android Pre-Alpha 2 Mais um Mais um vídeo aqui Feito no nosso canal Espero que vocês tenham gostado Tomara que O criador desse jogo Continue com esse projeto aí Que é um pedido que vocês Eu vejo muitos e muitos Muitos de vocês Que saem então Uma versão Android Desse jogo aqui Para os celulares de vocês Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Quem gostou Não esquece de avaliar Deixar aquele like Se inscreve aí Compartilha com seus amigos Não esquece de ativar o sininho Notificação Que é muito importante Porque o YouTube Esquece demais De mandar meus vídeos Para vocês Bom eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo pessoal Valeu Falou Tchau